Você quer fortalecer as suas coxas, o glúteo, fazer um treinamento de musculação em casa em 15 minutos? Nesse treino nós vamos fazer esses exercícios usando uma parede como apoio. Você vai trabalhar toda a sua coxa, os glúteos, e vai fazer um trabalho de musculação perfeito para mulheres em casa. Para isso você tem que tirar os tapetes e fazer descalço. Também pode fazer de tênis desde que esse tênis não escorregue. Mas chinelo e sandália estão proibidos. Vamos lá então? Apoie as duas mãos na parede, dá uns passos para trás e levanta o calcanhar desse jeito e volta. Vamos lá? Isso. 10, volta devagar, 9, 8, puxa a barriga para dentro, isso, 7, isso, 6, 5, vamos lá, 4, 3, 2, e 1. Parou, volta devagar, abre o peito, postura, senta um pouquinho e respira. Olha só, não é para fazer isso aqui, não, aqui machuca o joelho. Você vai ficar aqui, desse jeito. A perna quase esticada, flexiona um pouquinho. Ótimo, alinha a coluna. Tenta encostar a cabeça na parede e respira. 30 segundos nessa posição. Respira. Se cansar, estende um pouquinho mais, tá? Ou aproxima as pernas da parede. Se estiver muito fácil, agacha um pouquinho mais. Respira. São 30 segundos nessa posição. E volta devagar. Descansa um pouquinho. Muito bom. Perfeito. Vamos de novo fazer aquele trabalho de panturrilha. Apoia as duas mãos na parede. Dá um passinho para trás. Puxa a barriga para dentro. Sobe os dois calcanhares e volta devagar. Sobe e volta devagar. Sobe e volta devagar. Continua. Vem. Perfeito. Vamos lá. Sobe e volta. Quatro. Três. Dois. Dois. E um. Ótimo. Descansa. Respira fundo. Muito bom. Muito bom. Vamos lá de novo. Senta aqui. Isso. Lembra? Ó. Se ficar lá embaixo, pode machucar o joelho. Eu quero aqui. Perfeito. Queixo para trás. Tenta encostar a cabeça na parede. Levanta o queixo. Ótimo. Agora abre as mãos com o polegar para fora. Desse jeito. Segura. Respira fundo. Muito bom. Se a perna começar a tremer, cansar muito, estende um pouquinho o joelho. Travar o joelho assim não adianta, tá? Pode estender um pouquinho mais. Isso. Se estiver muito fácil, pode baixar um pouquinho. Mas não mais do que isso. Respira fundo. Ótimo. Isso. Respira. E vem voltando devagar. Descansa agora. É, turma. Não tem moleza, não. Agora, apoia a mão na parede. Enquanto você descansa. E dá um passinho para o lado. Eu não quero ver você reto. Tem que ficar um pouquinho de lado para jogar um pouco de peso aqui no braço. Mas para isso tem que alinhar a postura. Se doer o punho, aí sim você pode apoiar talvez o cotovelo assim, ó. Para ficar mais fácil, tá? Se doer o ombro, você pode encostar o ombro desse jeito. Tem essas três posições. Essa, essa, ou essa. Você pode escolher qual que fica mais confortável, né? Eu vou fazer essa daqui com o ombro encostado na parede. Tá bom? Olha só. Afasta. E agora, você vai levantar a perna e voltar devagar. Isso. Você pode flexionar a perna de baixo um pouquinho, para diminuir a pressão. Se tiver muito difícil, aproxima os pés aqui da parede. Fica mais fácil. Quanto mais perto da parede, mais fácil. Quanto mais longe da parede, mais intenso fica esse exercício. Vamos tentar fazer 15 repetições. Vem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais 5, 4, 3, 2, 1. Para o outro lado. Lembra? Pode fazer com a mão assim. Pode fazer com o cotovelo. Ou pode fazer com o ombro na parede. Veja qual que fica mais confortável para você. Prepara. Abre o peito. Levanta o queixo. Abre. E volta devagar. Continua. Vamos lá. Perfeito. Respira. Isso. Mais 10, 9, 8, 7, 6, 5. Se começar a doer a perna, aproxima mais. 3, 2, 1. Olha só. Se a perna começar a doer, é só você chegar mais perto da parede. Ou flexionar um pouquinho o joelho. Se você ficar bem longe da parede, assim fica bem difícil. Entendeu? Quanto mais longe da parede, mais difícil. Combinado? Então você tem que experimentar. Encontrar uma posição que fique agradável para você. O próximo exercício é esse daqui. Afasta os joelhos. Encosta a cabeça na parede, joelhos afastados agora. Então joelho para fora, ponta do pé virado para fora também. Agacha um pouquinho. Isso. Do mesmo jeito. Não adianta agachar lá embaixo. Não. Fique numa posição agradável aqui. E respira devagar. Mantém. Contraia as coxas. Postura. Inspira. Solta o ar. Mantém a posição. 5, 4, 3, 2, 1. Volta. Descansa agora. E vamos repetir esse daqui mais uma vez. Isso. Vamos lá? Afasta as pernas. Isso. Joelho para fora. Agacha um pouco. Sustenta. Respira. Abre o peito. Olha os polegares lá para trás. Levanta o queixo. Olha para frente. Postura. Isso. Joelho para fora. Cotovelo aberto. Peito aberto. Olhando para cima. Olha o polegar. Abre bem. Volta devagar. Isso. Vamos lá de novo? Ó. Pode ser com cotovelo. Pode ser a mão. Ou pode ser o ombro. Tudo bem? Lembra. Quanto mais próximo da parede, mais fácil. Quanto mais afastado, mais intenso. Mas você tem que tomar cuidado para não machucar o joelho. Tá bom? Abre o peito. Postura. Sobe na lateral e volta. Se você conseguir, nem encosta essa perna no chão. Só abre e volta. Tá bom? 15 movimentos. Prepara. Foi. Ótimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continua. 7, 8, 9, 10. Continua. 3, 2, 1. Ok. Descansa. Para o outro lado. 15. Abre o peito. Ó, lembra. Pode ser com ombro, com o cotovelo ou com a mão. Tá? Veja a posição que fica melhor para você. Abre o peito. Não quero ver ninguém com a coluna torta assim. Eu quero ver a coluna reta. Abre. Isso. 3, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Mais 5. 4, 3, 2, 1. Ótimo. E volta. Ótimo. Muito bom. Agora, turma, a gente vai agachar um pouquinho, mas eu vou colocar um desafio aqui para vocês. Então respira. Recupera o fôlego. Muito bom. Agacha um pouquinho. E agora, levanta o calcanhar desse jeito. Se for difícil para você, fica com o calcanhar no chão. Tá? Mas a gente vai ficar um minuto nessa posição. Queixo para trás. Levanta o queixo. Postura. Quem conseguir, levanta o calcanhar. Tá? Se não conseguir, apoia o calcanhar no chão. Respira fundo. Vou levantar um pouquinho, e daí já vou descansar. Isso. Se tiver difícil, aproxima as pernas e levanta um pouquinho, tá? Isso. Quanto mais alto você tiver, mais fácil fica. Isso. Segura. Mais 20 segundos. Se cansar, para. E não é para fazer aqui embaixo. Não, não, não. Aqui embaixo não. Pode machucar o joelho. Respira. Ótimo. 4, 3, 2, 1. Descansa. Muito bom. Ótimo. Último desafio. Encosta na parede. Levanta o joelho e volta. Só que para isso, eu quero que você encoste o dorso da mão na parede. Polegares abertos. Sobe o joelho. Vem. Sobe. O máximo que você conseguir. Vem. Isso. 10. 9. Continua. 8. 7. Vem. 6. 5. 4. 3. 2. E 1. Ótimo. Muito bem. Gostou esse treino na parede? De 15 minutos, ele foi inspirado no programa Corpo Durinho, que está dentro da plataforma Saúde Diária. Dentro da plataforma, lá você vai encontrar aulas completas de 25 minutos do programa Corpo Corpo Durinho, que é um programa novo que eu criei. Além disso, você vai ter acesso a todos os outros programas, vai poder tirar dúvidas comigo, ao vivo, e também vai ter acesso a um programa com a nossa nutricionista, entre vários outros bônus especiais. 2. Agora, se você quer aproveitar e quer melhorar o seu corpo, toca no link que está aqui no primeiro comentário aqui embaixo, porque eu gravei um vídeo explicando direitinho como que funciona e todos os benefícios que você vai ter. Você vai conseguir melhorar o seu corpo, assim como as minhas alunas que estão aparecendo aqui do lado. Veja só como elas conseguiram diminuir a barriga, fortalecer os músculos e ficar com o corpo durinho. É uma melhor do que a outra. E agora é a sua vez. Esse programa é perfeito para mulheres. E você vai encontrar as aulas completas, exclusivamente, dentro da plataforma Saúde Diária. Lá tem um programa perfeito para você melhorar o seu corpo. Toca no link que está no primeiro comentário e vem comigo!